Opa! Opa! Boa tarde, meu amigo. Será que você poderia ajudar o trabalho do artista? Olha, eu tô sempre trocado aqui, mas posso te dar uma coisa mais valiosa. Qualquer moeda, lanche, eu tô aceitando. Vou te dar crítica construtiva. Você tá numa zona de conforto. Você tá no seu lugar comum ali. Não fica nesse marasmo aí, jogando bolinha pro alto, que isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você tá com show nota 6. Pô, tu veio cagar regra mesmo no meu show? Não, não é cagar regra. Deixa eu te falar um negócio. A gente tá em 2022. Hoje em dia, Cirque du Soleil acontecendo a preço popular, você me joga um limão pro alto, uma bola de tênis dessa, a gente não acompanha. Você viu? Se Michelangelo pintasse a capela assistindo, hoje ele tinha 20 likes. O pessoal ia falar assim, já vi isso antes. Meu irmão, faz o seguinte, quer me ajudar? Me dá dois reais, porra. A gente dá poupa nosso tempo aqui. Eu posso te dar dois reais. Pode te dar dois reais e você continua sendo essa pessoa inútil que não tem qualidade pra entrar nem no circo do Marcos Frota. Pode te dar dois reais, como todo mundo vem aqui. Alguém disse pra você que você tá com a munheca a faca pra segurar a terceira bola? Que tu joga a primeira bola bem, a segunda com segurança, a terceira, tu pega com o braço mais bambalalão. Por quê? Porque a perna de apoio não tá pra frente. Eu trabalho aqui há muitos anos, meu irmão. A pessoa me conhece aqui, todo mundo que para fala, porra, muito bom. E o dinheiro que eu ganho eu pago minhas contas, porra. Eu quero que você pague conta, eu quero que você pague conta, eu quero que você viaje pro exterior, eu quero que você pague a conta dos outros, caralho. Eu quero que você pense pra frente. Manja, pichuleco, trabalha ali? Não ganha, vou sentar. Vou olhar pra ele e falar, mas você tem futuro. Hoje ele tá a 3 rolha pra trás fazendo malabares em cima do monociclo no slackline cuspindo fogo. E ele fazia o que lá? Mímico. Mímico, que é o mais baixo que você pode chegar. Saiu da mimiquice, hoje tá ganhando dinheiro legal, triplicou renda. Mas foi o senhor que ajudou ele? É, eu que ajudei ele. Você lembra dele aqui? Eu lembro, a gente chegou a fazer uma vaquinha aqui pra comprar maquiagem pra ele o caralho. Ele tá na terceira rua ali pra trás, onde tem o trânsito muito pior. Mas o pessoal prefere pegar trânsito, mais assistir o pichuleco, do que chegar em casa rápido. Tu não me dá umas dicas não, então? Pra ver se dá uma melhorada aqui, pô? A primeira coisa que eu te falo é larga a bola de tênis. É mesmo? E o tênis, todo mundo tá cagando pra tênis, desde que o Guga aposentou, ninguém vai saber de tênis. De repente uns pinos de boliche, né? Eu faria com bicho vivo. Alguma coisa meio assim. E vou te dizer, você tem pinta de mágico, sabia? É, você tem a mão habilidosa, a mão grande de mágico. Aqui, ó, encorreta aqui. É a mão de mágico, pô. É mesmo. Quer aprender um truque? Te ensina agora correndo, hein? Eu quero, vai. Tem dois reais aí? Vai dois reais. É esse aqui. Melhor, tá dois reais aqui, né? Afasta pra você ver. Tem que ver de longe, que é ilusão de ótica. Afasta mais. Mas vai pra trás, porra. Vai aqui, aqui. Filha da puta. No detergente você sempre bota duas colherzinhas de borra de café, duas sementes de girassol e óleo de linhaça, porque daí dá um outro... Mas faz movimento circular. Circular anti-horário. Anti-horário. Sempre anti-horário. Perfeito. E com o rodo? Como é que você faz com o rodo? Não, tá errado. É de baixo pra cima. É isso que ninguém sabe. É... Quando faz barulho é que é bom.